A CarFast Premium Rentacar, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Top Car Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Top Car, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante de CarFast no aluguer de automóveis. Faça o aluguer de uma viatura CarFast, de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Top Car, representante de CarFast em Santo Tirso. As máquinas já começaram a trabalhar e o antigo tem dias de contatos para dar lugar ao novo. Tudo para uma escola mais cómoda e atual. A poucos dias do início do ano letivo, arrancaram as obras de requalificação da EB23 de Vila das Aves, um investimento de mais de 1 milhão de euros, com participação de fundos comunitários e uma participação significativa da Câmara Municipal de Santo Tirso, que se substituiu ao Estado, responsável primeiro pela manutenção do edifício. As cinco escolas que estavam programadas no PDCT da área metropolitana do Porto e que utilizavam um total de 3 milhões de euros, sensivelmente, sendo que para esta escola estava definido um teto de 750 mil euros pelo Ministério da Educação, no nosso entendimento esse dinheiro não era suficiente e a Câmara acrescentou-lhe mais 300 e poucos mil euros. Ou seja, esta obra foi adjudicada por 1 milhão e 100 mil euros à volta disso, sendo que o Ministério paga para este 1 milhão e 100 mil euros 56 mil euros e a Câmara paga cerca de 360 mil. O resto são fundos comunitários. Trata-se de uma obra profunda com intervenção nos edifícios, onde decorrem as aulas e nos que dão apoio à comunidade escolar. Na elaboração do projeto, houve uma edição especial para tornar as novas instalações mais cómodas do ponto de vista térmico. No verão, muito quentes, no inverno, muito frias. Apesar de terem aquecedores, as janelas e as portas já não tinham qualquer efeito, mas na retenção do calor. Depois, todo o espaço exterior, como é visível, o chão já é bastante degradado, para os miúdos andarem a correr, não é facilmente tropeçar, cair. Por isso, já precisava de intervenção a todo esse nível e penso que é aquilo que vai ser feito. Esta escola já estava a precisar de obras há muito tempo. Claro que fico satisfeita com o início das obras e, finalmente, esta escola ficar requalificada. Valeria a pena até, se calhar, dar, fazer o Estado, a Câmara, fazer um pedido de desculpa coletivo a quem passou por estas escolas, porque foram uma verdadeira tortura no verão, uma verdadeira tortura no inverno. Infelizmente, que isso vai acabar. Apesar de não haver encerramento da escola, as obras obrigaram a ajustamentos, com a migração dos alunos do nono ano para a escola secundária Dom Afonso Henriques, como já tinha acontecido no ano letivo anterior, para que a EB23 acolhesse os alunos da escola do Bom Nome, que também foi intervencionada. Estamos a fazer esse esforço, de forma a conseguirmos libertar um pavilhão para a obra, e concentrarmos os alunos só em dois pavilhões. Neste momento, esta básica aqui de Vila das Aves andará já a rondar os 470, não sei se entretanto veio mais um ou outro, mas a volta de quase 100 nos nonos anos. Esta intervenção marca o fim de um investimento de cerca de 3 milhões de euros, por parte da Câmara Municipal, na melhoria de infraestruturas escolares no Conselho. Para Joaquim Couto, este é mais um caso exemplar de que, em Santo Tirso, se assiste a um processo de descentralização, sem haver descentralização de facto. Isto é verdade para os centros de saúde, é verdade para o hospital, é verdade para as esquadras da PSP, quartéis da GNR, para o projeto, para o Ministério da Justiça, para a construção que vai iniciar-se em brevemente do Tribunal de Comércio em Santo Tirso, e por aí fora, ou seja, todos os anos, a Câmara Municipal gasta alguns milhões de euros com responsabilidades que são do Estado. E por falar em descentralização, quanto à proposta apresentada pelo Governo de delegar competências às Câmaras na Educação, e que já motivou algumas críticas por parte de autarcas de vários quadrantes políticos, Joaquim Couto considera que ainda é insuficiente. O princípio é bom, todos desejamos a descentralização, mas há um conjunto de pessoas, onde eu me incluo, que gostariam que a descentralização fosse mais além, fosse mais radical, fosse mais aprofundada. De qualquer modo, este Governo optou por uma política de pequenos passos, dar agora alguns passos pequenos para ganhar a confiança das populações, enfim, a confiança política geral do país, para depois mais tarde avançar com outras reformas mais profundas. A política instalada é a propósito do dia 15 de setembro, em que, de acordo com a lei atual, era necessário que os municípios e as juntas de freguesia optassem por ter ou não ter a descentralização em 2019. Primeiro, com as recomendações de outros órgãos do Governo, dizendo aos municípios, às freguesias, que não há problema nenhum relativamente à data das opções para 2019, mas a verdade é que a lei está lá. E a lei diz que 15 de setembro, e alguns municípios entendem que, também não faz mal nenhum, optar até 15 de setembro. Portanto, vai haver municípios que vão optar até 15 de setembro, ter ou não ter descentralização em 2019, e vai haver municípios que não vão optar até 15 de setembro, e vão esperar os diplomas setoriais. E Santo Tirso, que vai decidir? Não sei, porque a renda da Câmara é quinta-feira, e a renda da Assembleia Municipal, se houver Assembleia Municipal, é no dia 13 de setembro. Se nós tivermos garantias de que qualquer uma das opções é legal e suficiente, provavelmente iremos optar por uma não tomada de posição até 15 de setembro. Mas daqui até lá, estamos hoje a segunda-feira, estes dias vão ser cruciais para nós podermos deliberar na próxima quinta-feira ou não. Apesar de a nova lei estabelecer que as autarquias e entidades intermunicipais terão de comunicar até 15 de setembro de 2018, a recusa das novas competências em 2019, o Ministro da Administração Interna afirmou que essa tomada de posição é desnecessária, justificando que o prazo para os municípios se pronunciarem decorre da aprovação dos diplomas setoriais.